Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, cubra vocês com o manto sagrado dele, que nenhum mal fica em vocês, cai por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E pra você que não me conhece, meu nome é Glaucia, sou o terror das amantes, né? Eu sou natural do Mato Grosso e sou uma pessoa, né? Que gosto das coisas certas e você pode deixar o seu comentário, a sua indignação, até mesmo o que você acha, né? Deste canal, né? Você pode deixando aí, tá bom? Gente, eu vim aqui agora, qual que é o motivo? O motivo é, né? Vocês podem ver aí, né? O Zé com cara de choro, né? Esse homem chora todo dia, Nossa Senhora! Aí, o que que acontece? A amante proibiu Camila, né? Proibiu Camila de chegar até no portão da casa dela, do triplex mal-assombrado, né? Por que que ela proibiu? Tá vendo a mãe, né? A Zilu, com aquele amor todo com a Camila, né? Com os netos, né? Essa mulher, essa amante, ela não gosta de ver a felicidade da Zilu, não, e nem dos filhos do Zezé, né? É por isso que é chamada de amante, amante do mal, né? Gente, gente, aí ela proibiu a Camila até de chegar, né? Na porta da casa dela, tá? Uma arara, tá? Tá brava, né? Engraçado, né? Ainda tem gente que passa pro lado dessa amante esquisitada. Proibiu Camila de ir lá na porta da casa dela, porque Camila quase não vai, né? Quando vai, é no portão, enxame e pronto, né? Nem entra, não é mesmo? Agora, proibiu Camila de ir na porta, porque tá vendo a Camila feliz, vendo a Zilu feliz, vendo que família linda, porque a Zilu não ia baixar a cabeça nem desistir da vida, né, gente? Cês sabem que é uma mulher que tem Deus com ela, né? Então, a amante, como tá infeliz, com esse Zé bebendo desse jeito, tomando porra e desse jeito, engraçado que ele ficou assim depois que a Camila tá lá pra casa da mãe dela, e tão fazendo muitos vídeos pra gente ver, né? E aí, ó, o homem começou a beber, beber, né? E estrepar assim, né? Pra falar umas coisas, né? E ficou recalcado também, coisa que nós nunca vimos, gente, que nós nunca vimos ele fazer isso, tomar porre pensando na Zilu, né? Tá arrependido agora, né? Tá arrependido, mas agora, eu não sei não, viu? Acho que é tarde pro arrependimento dele, né? Mas aí, gente, ela tá que tá, eu falei, essa amante não é humilde, ela não é humilde. Assim que ela chegou na vida dele, ela foi de mansinha, de mansinha, né? Aí, quando passou uns anos, ela começou a mostrar as garras dela. Aí, virou 70, né? Agora, exige tudo, 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 né? Vocês viram que na casa dela tudo é cor de ouro, né? Cor de ouro, né? Mas não adianta ter uma casa assombrada cor de ouro, né? Se a pessoa não tem a cabeça no lugar, não é mesmo? Aí, gente, ela falou pro Zé, ó, eu quero que você fica menos tempo com essa família sua, né? Quer dizer, preparando ele pra ficar só com ela e a família dela, né? Porque tá com recalque de ver a Camila na casa da mãe toda felizona, né? Aí, gente, a única pessoa que ela quer lá mesmo é Vanessa, né? Porque são todos iguais, não é mesmo, gente? Gente, daqui a pouco eu volto, né? Com mais notícia pra vocês. É, temos bomba aí, viu, gente? Temos bomba aí feia, né? Então tá, meus amores, daqui a pouco a gente volta mais, trazendo notícias pra vocês do mundo dos famosos. Beijo! Beijo!